Malon e Criom, era efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moab, ficaram ali, que morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destra se chamava Ofa e a outra, Ruth, moravam ali quase dez anos. E morreram também os dois filhos, Malon e Criom. Ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, para voltar do país de Moab, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe palco. Pelo que saiu do lugar onde estava com ela, as duas noras. indo elas, caminhando, para voltarem para a terra de Judá. Aleluia! Continue com a sua Bíblia, Bé, até eu vou orar o Senhor, e você olha comigo. Bendito é o teu povo, Senhor. E te glorificamos nesta manhã. Pela Tua Palavra, Senhor, e esta manhã queremos te pedir que o Senhor possa falar que é nosso. Porque queremos ouvir a Tua Palavra e ouvir-la. Queremos colocar e guardar no nosso coração. E guardando a Tua Palavra no nosso coração, temos colocado a Tua Palavra em prática. Pois a Tua Palavra é a única que salva, é a única que liberta, é a única que transforma, é a única que dá vida onde há morte. Por isso, nesta manhã, Senhor, acerta ao Pai o Teu alvo, fala conosco. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os nossos recebidos. Irmãos, a Bíblia vai dizer, no capítulo 1, nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra. A Bíblia, ela vai fazer questão de falar que o que aconteceu com o Emile, o que aconteceu com o Noemi, o que aconteceu com os seus filhos, foi nos dias de juízes. E todos nós sabemos que no tempo em que os juízes governavam, Israel estava vivendo um tempo muito difícil. Um tempo de idolatria, um tempo que eles estavam faltando, um tempo em mão de apostasia, um tempo de engano. E eu quero falar algo aqui, já abrindo parentes, porque às vezes nós ficamos muito preocupados, oramos muito para Deus, abrir uma porta, nos curar, nos dar uma grande intenção. Mas a Bíblia vai dizer que esse povo, ele sai lá do deserto, lá do Egito, ele sai do Egito com promessa, porque Deus chama Moisés, faz uma promessa para Moisés que ele diz, eu vou entrar no Egito e comprar esse forte, eu vou tirar o meu povo da terra do Egito. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele tira esse povo do Egito, esse povo para na frente do mar, e na frente do mar Deus fala assim, manda os filhos de Israel se acampar. Deus manda eles para um acampamento, em tempo que eles estão fugindo, para outros para trás, com seus cavalos e com seus cavaleiros. Mas a Bíblia, ela vai dizer, uns confinados e outros em cavaleiros. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Deus, quando a Israel montar acampamento, como é que eu posso, Florinha, montar acampamento, descansar em tempo de perseguição? Como eu posso descansar quieto em tempo de luta? Deus fez isso. Deus falou de aéreo que pode acampar, pode descansar, porque a tua força não está no que você pode fazer, mas é um laio que eu estou pronto e venciar. Aleluia! Glória a Deus! E todos vocês conhecem a história. O povo acampa, o povo descansa, e daqui a pouco o Egito, o Paraó, chega perto, mas quando ele está mais próximo, a Bíblia diz que o povo, ele vai lhe mudar. E Moisés, ele se levanta, ele se levanta, tem um adeus, e Deus abre o mar, e você sabe que o povo atravessa e chega no deserto. E dentro do deserto, nós choramos, esse povo, ele decide, ele decide murmurar, ele decide questionar a Deus, como é que o meu Senhor é o Egito? Lá no dia a escritura, lá no Senhor no casa, lá em um salão estabilizado, como é que Deus foi lá? Tira eles, como é que o Senhor está a encontrar? E morre um ciclo de vício, de petição, tem pessoas, irmãos, que nunca estão contentes, ou felizes com aquilo que Deus te dá. Nunca está contente, nunca está feliz com aquilo que Ele tem. Ele sempre tem a lei, Ele não sabe esperar. O tema dessa manhã, o tema dessa festa é, os que esperam do Senhor, revalorão a sua força, correrão, se virão como águias, correrão e não se pensarão. Esperar do Senhor, vale a pena, o salmista do Salmo 40, o seu versículo 3 vai dizer, Esperei com paciência no Senhor, Ele sempre lhe dou para mim, e ouviu o meu ramo. A primeira coisa que o salmista está dizendo, esperei com paciência no Senhor. A segunda coisa que ele vai dizer, porque ele esperou, Deus o... Deus o... Deus o... Enquanto Deus o ouviu, a segunda coisa que Deus faz é, se ele... não dá. Sacode a canhona e diga assim, olha para ele esperar. Agora, para ele esperar, Senhor. Agora, Israel, que sai do começo, do Egito, atravessa o deserto, a Bíblia diz que eles, atravessam mais, eles estão dentro do deserto, eles estão em um ciclo vicioso, de imunização. A Bíblia vai dizer que ele, nos dias de juízes, nos dias de juízes, ele faz sair, irmãos, da terra de Belém, para a Coab, eu quero profetizar sobre a tua vida, nesta manhã, e dizer, não saia para onde você está, porque foi Deus que te coletou neste lugar. Amém. Não é que o irmão não entendeu de que ela não sonha, para onde você está, espera, espera, porque as tuas forças vão ser renovadas pela senhora. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que, a Bíblia diz que, quando Deus nos dá uma bênção, a gente não consegue dar nome. A grandiosidade e o poder que Deus tem. meu Deus, que coisa forte. Sabe o que ele está dizendo, Deus está com eles, com o dono nome? O que é isto? Ou seja, quando a gente espera, espera, Deus chegou, quando Deus nos abençoa, não é assim que a nossa família fala, não é assim que a nossa parentela fala, não é assim que a nossa vizinhança fala, não é assim que o nosso irmão da igreja diz, mas vão dizer, Deus, o que é isto? Meu marido hoje, meu Deus, 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 o que ia acontecer? É tudo que eu vou te dizer, espera no Senhor, espera no Senhor, porque Deus vai te abençoar, e quando eu te abençoar, tu não vai conseguir, eu não vou vir, aquilo que Deus vai fazer, levanta a tua mão, levanta a tua mão, para a tua mão, levanta a tua mão, as pessoas não falam assim, o que é isso? o que é isso? o que é isso que aconteceu na tua casa? o que é isso que aconteceu na tua família? o que é isso que aconteceu no teu corpo? não há nome, para denominar as bênçãos de Deus, quando Ele opera a unidade, não tem nome, não chora nem, não há nada, eu não tenho medo, essa palavra quer dizer, o que é isso? o que é isso que Deus fez? e esse povo, qual era a palavra de Deus para Ele? vou tirar vocês, do Egito, e levar para uma terra que? vamos lá,